Fala rapaziadinha maneira, tamo brotando daqui mesmo, mais uma edição na barraca do baixinho, daquele jeitão Dois reais, um presente miserioso, e hoje tem uma novidade, hoje tem uma novidade O saco do homem tá bronzeado, quem é que vai botar a mão aqui no saco bronzeado do baixinho? Vai vendo aí, e ó, hoje tem uma perguntinha que eu fiz há um vídeo pra trás Quem acertar vai ter um brinde mais misterioso ainda no final Depois que a gente editar o vídeo, que é Quantos anos a barraca do baixinho tem? Qual foi o ano que iniciou a barraca do baixinho? Tu sabe a resposta? Se tu acompanha os conteúdos, com certeza você sabe a resposta E quem acertar, no final desse vídeo, a gente vai dar um brindezinho mais especial Do que aqueles que vocês já estão acostumados, valeu? Aí meu mano, deixa eu te perguntar, você segue a barraca do baixinho? Com certeza, sigo Prova aí que tu segue, que tu pode ganhar um brindezinho misterioso Em que ano que iniciou a barraca do baixinho? 1981 E aí? Será que o homem acertou? Fala comigo, você segue a barraca do baixinho? Cigo Então prova que tu segue, que você pode ganhar um brindezinho misterioso Olha o que eu encontrei aqui, fazendo a feira, ela mesmo O cara é uma velha, fala comigo Fala comigo Você segue a barraca do baixinho? Com certeza Prova ali que tu segue, pode ganhar um brindezinho misterioso E tu segue o amigo, Isão Filhos? Lógico Será que ela segue o Isão Filhos? Com certeza Precisa mostrar? Precisa, Isão Filhos Você não vinha antes disso na feira? Vinha, mas eu não lembro Você não lembra? Ainda fui lá embaixo Ela é novinha, gente Ela não lembra das coisas Então fala pra mim Qual ano que você acha que iniciou a barraca do baixinho? Não faço ideia Uns, sei lá, uns 5 anos mais ou menos Fala o ano, o ano Deixa eu ver 5 Vou apostar mais Vamos colocar aí Pô, 5 tem de pandemia, né, velho? Acabou a pandemia Você é doido? Vamos pôr aí 2000 e 2007, 2008 2 reais Um presente misterioso Um presente misterioso Você sabe o que é isso aqui, Carol? Não Vamos ver se você acompanha os conteúdos Você sabe o que é isso aqui? Vou ganhar um Um balde aí, será? Isso aqui é o saco do baixinho Vou botar a mão aí no saco do baixinho Vê aí o que você tira Se você tira um balde, um combo, um churrasquinho, uma lata Tá na sua sorte Vai que vai O que ela tirou? Uma cervejinha Uma cervejinha Daquele jeitão já dá pra iniciar o domingão? Com certeza Daquele jeitão Então fala aí, melhor barraca pra iniciar o domingo Com certeza a barraca do baixinho Pegsão Filmes Segue o baixinho Paga um bridgezinho Fala pra mim Dois reais ou um presente misterioso? Presente misterioso, né? Presentinho hoje Não é nada misterioso A rapaziada já tá acostumada Mas hoje Hoje nós temos o diferencial Você sabe o que é isso aqui? Fala aí Esse aqui é o saco do baixinho Você vai botar a mão no saco do baixinho Mas hoje o saco tá bronzeado Sempre tem aquele saco branco, né? Tem uma corzinha Bota aí a mão aí Botar a mão no saco Pera aí Vamos lá Aí, ó Uma cerveja E aí? Dá pra começar o... Ah, a dona vai brigar Mas eu não tô nem aí Que jeitão? Então fala ali Melhor barraca pra tomar um gelinho no domingo Barraca do baixinho Vem pra feira aqui Essa é a famosa E é a melhor barraca da feira Bota a mão no saco do baixinho Vê o que que você... Vai dar um bico Que subia aí Vê o que que você ganha Sacode, sacode Qual é a sensação? Tá meio murcho, né? Vê o que que você tirou Opa! Tirou uma cervejinha Mostra lá pra câmera E aí, meu mano Já dá pra começar o domingão? Dá, já dá pra... Você já começou, né? Só vai continuar Já dá pra tomar um gelinho Pra refrescar, né? Você segue a barraca do baixinho? Não Então, se você seguir aí agora Você pode tirar um brindezinho misterioso Agora eu vou seguir Opa! Né, Jô? Fala aí Fala aí Você segue a barraca do baixinho? Não Então, se você seguir agora Você pode ganhar um brindezinho misterioso Aí, será que ela vai revolucionar? Ela vai pedir um balde de água com gás? Sim, com certeza Em que ano que você acha Que iniciou a barraca do baixinho? Mais um chutinho 2015 Você não vinha na feira antes disso? Não, moço Só trabalhava Você segue a barraca do baixinho? Não sigo Então, prova que tu... Não, se você não segue Prova que tu não segue E? Você tá nervosa? Você tá tremendo? Tô com vergonha Não sou disso Aí Seguiu o seu filme Seguiu a barraca do baixinho Você pode tirar um brindezinho misterioso Fala pra mim Dois reais Ou um presente misterioso Presente misterioso Você sempre quis escutar isso Meu sonho, caraca Zerei a vida, gente Balança, balança Balança, balança Vê aí O que você tirou? Cerveja Cerveja Mas, ó Lembrando Que quando você falou Que não bebe Você pode trocar Por um refrigerante Por um churrasco Se você quiser lá Um petisquinho Valeu? Valeu Qual ano Que iniciou A barraca do baixinho? Em 2000 e... Amigo, não foi Você não saia antes? Não Então, fala um ano Fala um ano Ah, então 2020 Pô, 2020? É agora recente, né? Pô, 2020 É muito agora, cara É muita... O quê? É pra estar? Pô, a barraca do baixinho, cara É muito antiga, né? O cara tá tipo Dinossauro da feira Ai, então calma aí Uns 15 anos, então Fala o ano Ai, amigo 2020 Ó, 2005 Vem cá Vem cá Vem cá É isso Ela já falou Ela já falou Dois reais Ou um presente misterioso? Um presente Presente misterioso Dois reais Ou um presente misterioso? Misterioso Em nome de Jesus Eu vou ganhar Você sempre quis escutar Essa frase? Eu sempre quis Que eu ia falar O misterioso Que eu vou ter chance Tira aí E vê o que você Vamos ver se você vai ser a sortuda Que vai tirar o balde Aí, ó Tirou uma cervejinha Mas lembrando Você pode trocar Por um churrasquinho lá Valeu? Valeu E ó, lembrando Que quem não bebe Pode trocar Por um churrasquinho Ou um refri Valeu? Mostra lá Mostra lá O que você tirou Tirou uma ficha de cerveja E a ficha de cerveja Você pode trocar Com um churrasquinho Com um refri Uma água com gás Uma água com gás Perfeito Você segue a barraca do Bastinho, Evelyn? Não Então, segue aí agora Que você pode garantir Um brindezinho misterioso Que ano que você acha Que a barraca do Bastinho Iniciou? 2002 Ah, lançou 2002 Foi um chute muito bom Muito bom E será que ela acertou? Que dianta Já pensou? Você inicia seu domingo Desse jeito? Você nem queria, né? Não queria, não Vim aqui só pra fazer companhia Andar na feira Vai que sai daqui Aí agora ganha um balde Já pensou? Vai tirar aqui Você sabe o que isso aqui é? O saco do Bastinho Ela não seguia Mas seguiu agora Mostra lá que tu seguiu Não, vou mostrar No celular quebrado não, Isão Bastinho, faz um sorteio aí Do iPhone Olha o seu lado Ele caiu de cara Na Brita E é isso aí Você pode ganhar um balde O que que você ganhou? Ganhou uma cervejinha Já dá pra continuar o domingão, né? Com certeza Daquele jeito É o seguinte Qual é o ano Que iniciou A barraca do Bastinho? É o chute, filho É o chute Isso aqui é o chute Mas você pode me dar uma dica? Não Sim, só uma dica Ah, o Bastinho É tipo o dinossauro da feira Então Eu vou chutar o ano que eu nasci Em 99 Qual? O ano que eu nasci Em 99 1999 E aí? Será que ela acertou? Será que ela garantiu O barrilzinho de shopping? Dois reais é um presente misterioso? É que misterioso Não é porque dois reais É Dois reais é um presente misterioso? Um presente misterioso Você sempre quis escutar isso, né? É verdade Eu sou azarado, Pró Não é nada Te garanto que não é Aí, ó Já ganhou uma cervejinha Fala aí Já dá pra iniciar o domingão? Dá Com certeza Então melhor Eu ia beber Agora você ganhou E você nem queria É, exatamente Melhor barraca pra iniciar o domingo? Barraca do Bastinho Aí, ó Uma cervejinha Daquele jeitão Já dá pra iniciar o domingo? Já, já, dá Com certeza Então melhor barraca Pra iniciar o domingo Barraca do Bastinho Ó, eu vou te falar Uma frase que você Não vai se ligar Olha aqui nos meus olhos Quem faz do Brasil O que eu vou fazer? Olha meus olhos Eu vou rodar o olho Você vai fazer isso? Você vai fazer o quê? O olho rodar Você vai fazer isso? Como é que você faz isso? Deixa eu ver Não, duvido ninguém faz isso Faz aí A gente vai ajudar lá, Fio Ó Pera aí Pera aí Fala lá Que eu sou diferenciado, cara Pera aí Faz aí Faz o olho rodar Ninguém faz isso, cara Dois reais É um presente misterioso? Um presente misterioso O que você tirou? Cerveja Já dá pra iniciar o domingo, não dá? Dá mesmo Então mostra lá a sua filha Olha ali, olha ali, olha ali Em que ano começou a Barraca do Baixinho? Você sabe? Caraca, agora você me pegou, hein? Chuta um ano aí Mil e novecentos e novecentos e noventa e seis Porra, foi um chute bom Foi um chute bom Ele seguiu a Barraca do Baixinho E tu segue que são filmes? Um amigo? Porra Porra, tem que provar, hein? Tem vários amigos que falam que segue Segue, segue nada Vamos ver agora Agora é a prova dos nove, hein, rapaziada Não me segue? Ué 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 Aí, ó Não me segue Caraca Segue um amigo aí Dá aquela moral Ele Você quer botar a mão onde? Não é ele Cai dentro Caraca Qual é a sensação? Cerveja Cerveja Sensação de cerveja E aí, já dá Que tá ligado, né? Você sabe que é onde você vai botar a mão, não sabe? No saco do Baixinho, né? Tá vendo? Daquele jeito Então, e aí? Tira aí E aí, o que você ganhou? E aí, molecão? Cervejinha E aí, já dá pra começar o Domingão? Claro Você segue a Barraca do Baixinho? Não, Barraca do Baixinho, não Então, segue aí agora Que tu pode ganhar um brindezinho misterioso É A gente não A gente não tava gravando, não, pô Tava, não Seguiu Daquele jeitão Isso Aí, o mano também seguiu Daquele jeitão Vé Fala pra mim Dois reais é um presente misterioso? Presente misterioso Misterioso É um jeitão Presenteinho, você sabe o que é isso aqui, mano? Não Isso aqui é o saco do Baixinho Bota a mão aí no saco do Baixinho Bota a mão aí Bota a mão aí, velho Saca com medo? Vê o que você tira Olha, ó Tirou a cervejinha O que você tira? O que você tirou? De Heineken Ai, papai Caralho Caralho Que ruim, velho Nem eu vi ele Eu tava olhando assim na goleia E eu falei Caralho, pegou o balde Aí, ó Nosso ganhador do balde Fala aí, meu mano É de mentira ou é de verdade? Verdade Daquele jeitão O amigo ganhou o balde Fala aí Melhor barraca pra iniciar o domingão Barraca do Baixinho Tomar um gelo e comer um churrasco Daquele jeitão Tamo junto Uou Hoje o conteúdo foi sensacional O balde eu achei que nem ia sair Eu achei que ia ficar pra mim Mas o balde saiu Entendeu? E ó Hoje rolou aquela perguntinha Daquele quiz que ninguém Que tivemos um ganhador Mas o cara não veio atrás Quem acertasse Qual é o ano que iniciou A barraca do Baixinho E eu acho que hoje Alguém acertou E vamos ver se vai assistir Pra saber Que ano que iniciou E Que ano que você acha Que que iniciou 2003 Ixi Errou 1551 Que isso, cara? Que isso? É dinossauro Fala aí 1551 O cara vem junto Com o Brasil 96 O cara começou junto Com o Brasil 1500 Vale quanto chute, gente? Aqui, ó Então, ó Valendo aquele Aquele nosso Barriozinho de chope Lá da Heine Que o amigo não ganhou Fala aí pro ganhador Que vai ter que assistir o conteúdo E vir cobrar a gente Qual foi o ano Que iniciou A barraca do Baixinho Gente Quem falou 1997 97 99 Acertou, hein? Aí, ó Quem falou 1999 Só procurar Aqui no quiz Ganha o quê? Domingo Retira o seu Barrilzinho de chope Da Heine De 5 litros Isso aí Gelado, hein? Se tem alguma novidade Você pode falar pra galera Deixar um spoiler aí Semana que vem Vai ter mais conteúdo, hein? Vai mesmo? Semana que vem Vai ter PIX PIX? PIX No valor de 200 reais, hein? PIX No valor de 200 reais Mais um baldão de cerveja Heine E aí, lembrando que nós estamos Na campanha pra bater o 30k O que vai acontecer quando Bater o 30k? É 1.500 reais no PIX Aí, ó 1.500 reais no PIX Rapaziadinha Compartilha Manda pro amigo Pra tia, pra avó Periquito, papagaio Todo mundo Isso mesmo Esperamos vocês, hein? Domingo que vem Na feira de volta redonda Na Vila Santa Cecília E no sábado No Aterrado Perto do Banco do Brasil Arroba Barraca do Baxim Tamo junto, hein? Tamo junto Daqui ajeitão